O filme começa com um confronto entre vários soldados que preparam uma emboscada para a tropa de Raiden. Raiden, o comandante da sétima tropa dos cavaleiros, faz uma armadilha para que os inimigos não escapassem. Relatou a eles como forma de misericórdia que deixassem as espadas e assim poderiam ir embora tranquilamente. Mas, como eles ficaram revoltados e resolveram atracar, acabaram mortos por Raiden. Com isso, o mensageiro oficial do imperador traz uma mensagem para o Sr. Bartók, o Lord. O mensageiro fica enojado em fala com o comandante dos cavaleiros, pensando que o comandante era um soldado qualquer do reino. Quando o mensageiro descobre que ele era comandante, ele fica sem reação e pede perdão para ele e entrega a mensagem. A mensagem dizia que era para o Sr. Bartók comparecer à capital o mais rápido possível. Quando todos saíam do local, o Sr. Bartók sente uma dor muito forte. Raiden questiona o que está acontecendo, mas em seguida aparece a esposa de Bartók e sua filha. Ele deixa aquele assunto de lado e pede para Raiden ir arrumar as tropas para a viagem que iriam fazer até a capital. Durante a noite, o Sr. Bartók vai até a casa do comandante e chama ele para ir ao cemitério de seus ancestrais. E relata a ele que ele ficaria com o cargo dele porque o filho dele já estava morto e não teria quem continuasse com essa tradição. Ele entrega a espada para o comandante e fala que ele seria o novo Lorde depois de sua morte. No outro dia, eles vão para a capital. Chegando lá, eles encontram Jezamote, um dos conselheiros do imperador, e questiona a Bartók como foi a viagem e perguntou se aquilo que Bartók trouxe era um presente. Bartók concorda com a pergunta dada. Os soldados pegam o presente e mostram a Jeza. Eles percebem que não tinham dinheiro, só um roupão, e ficam desconfortáveis com aquela situação. Jezamote, odiando o presente, deu o roupão para seu cachorro e Jeza leva o Sr. Bartók para uma de suas salas. Raiden fica lá fora esperando com outro soldado de Jeza. Esse soldado fica encantado com a espada que Bartók havia dada a Raiden e pede para ver ela, e disse que nunca tinha visto tamanha generosidade de um mestre. Jezamote relata que era a sala preferida onde estava cheia de ouro, e Bartók questiona a ele se iria dar aos pobres todo aquele ouro. Jeza não gosta nada do que ouviu e começa a ameaçar Bartók, que iria acabar com todo o reino dele. Bartók começa a sentir as dores que ele sentia e cai no chão. Jeza, vendo aquilo, resolveu se aproveitar dessa situação e ficar agredindo Bartók. Bartók rapidamente pega a espada e acerta Jeza na mão e faz um corte. Os soldados que estavam em volta chegam lá para impedir que acontecesse alguma coisa. Bartók é chamado para julgamento, e o imperador pede para que ele se defendesse da acusação de tentar matar Jezamote. Bartók confessa que foi ele, e relata que Jeza é um câncer, e que Jeza vai acabar com tudo. E relata que ele queria ter matado Jeza para acabar com o que poderia acontecer. E o imperador, ouvindo o que Bartók tinha acabado de falar, condena Bartók a morte. Raiden, vendo tudo aquilo, se levanta com raiva para tentar impedir, mas nada funcionou. Jeza dá um conselho para o imperador Raiden, que matasse o seu próprio mestre com a espada que o próprio Bartók havia dado a ele, e Raiden não poderia fazer nada e matou seu mestre. Jezamote fica ameaçado com o olhar de Raiden. O olhar do comandante foi ameaçador para Jeza. Jeza fica com medo de Raiden e vai ao imperador para tentar convencê-lo a matar Raiden. Mas o conselheiro aconselha a não fazer isso, e o imperador concorda em deixar Raiden de lado. Jeza pede ao imperador para que faça os preparativos para a destruição de Bartók. Rena, noiva de Jezamote, encontra seu pai em seus aposentos, e seu pai percebe que sua filha está ferida no rosto. Jezamote decide acabar com o reino de Bartók, expulsando a população e atiando fogo em todo o local. Raiden tinha uma história não muito boa com bebida, mas com todos os traumas que ele obteve em matar seu próprio mestre contra sua própria vontade, volta a beber. Enquanto isso, o membro da tropa sete de Bartók decide trabalhar com ferragem na capital. Jeza faz uma reunião e sua esposa chega com o chá, mas ele discute com ela dizendo que não acredita na palavra dela e pede para ela beber o chá. E imediatamente joga as coisas da mão dela e ela sai. Jeza vai para fora ver o novo portão da capital e fica maravilhado com o que estava vendo. E o comandante de Jezamote vai até um local conversar com seu comandante sobre Raiden, e o que ele teria que observar Raiden o máximo possível. Alguns dos membros da tropa sete estavam em certo local conversando e percebem que Raiden chegou. E com raiva e remorso de Raiden, decidem ir embora. Mas Raiden tenta conversar com o tenente, e o tenente fala que não era mais tenente. E vão embora. Os membros da tropa sete estavam no local esquematizando um plano para se infiltrar na capital. E começaram os trabalhos da capital. Cada um ficou com um cargo dentro da capital. A mulher de Raiden estava muito angustiada com o que estava acontecendo com seu marido, e pede para ele ficar em casa naquela noite. E claro, com o estado em que ele estava alcoolizado, ele não escutou e foi embora. Raiden, com todo esse estado caótico, vende a espada dele. A espada que ele tinha ganhado de seu mestre para comprar bebida. No outro dia, a mulher de Raiden vai até o local onde seu marido estava, e pergunta, onde estava sua espada? E ele relata, que havia vendido para comprar bebida. Ela se revolta com a resposta dele, e fala que vai embora para outro lugar. Um tempo depois, um dos conselheiros do imperador morre. E Geza vai pedir para o imperador para matar Raiden. E o imperador não liga para aquilo. Um momento depois, Geza fica descontrolado e preocupado, mas seu comandante relata que Raiden tinha vendido a espada, e que isso era uma forma de desistência. Mas Geza não se convence do que o comandante havia dito, e pede para pegar a filha de Bartok, e levar a um local com Raiden. Eles pegam a filha de Bartok. Mas Raiden não faz nada. Ela pede para que ele salvasse ela, mas ele vai embora. Raiden sai do personagem, e percebemos que tudo era um golpe, e que nada daquilo era verdade. E o pai de Hanna decide dar um presente para Geza. E Geza, deslumbrado com o presente que ele havia acabado de receber, de seu sogro, relata. Que de todos os presentes que ele tinha ganhado, esse era o melhor. Eles começam os preparativos para o ataque, cada um com a sua função. E chegou a hora de atacar. Um membro, com marco e flecha, e vão atacar. Hanna quebra o espelho e sai um membro da tropa 7 de lá. Percebemos que era tudo um pretexto para atacar dentro do reino. E vão em direção ao portão principal. Pegam os escudos feitos pelo membro da tropa 7, e vão para o salão principal. E são atacados por flechas. E o tenente vê o seu companheiro morrer em seus braços, e fica apalado. Mas mesmo assim, ele prossegue a luta. E vão para o salão principal. E se deparam com soldados do imperador. E fazem uma luta travada. Raiden vai até um local, onde encontra o comandante Geza-Moth. E travam uma luta insana. Os dois caem no chão. E Raiden consegue fazer e dar um golpe fatal. E vence aquele combate. Ele chega no quarto de Geza-Moth. Mas, Geza-Moth tenta atacar Raiden. Mas mesmo assim, Raiden faz um corte. E consegue vingar seu mestre. Raiden salva a filha de seu mestre, que estava presa em cativeiro. E os soldados da tropa 7 se curvaram com reverência. O imperador pede conselhos do que fazer com a tropa 7. O pai de Hana dá um conselho de matar só Raiden. Porque ele era o culpado. Raiden tinha feito um acordo com o pai de Hana de salvar a tropa 7. E em troca, salva sua filha de Geza-Moth. Raiden fala com seus homens que só ele iria morrer. E ele vai até o local onde ele iria morrer. O e-book sem receitas low-carb e receitas para você preparar em casa mesmo sem experiência na cozinha. Acesse o link abaixo e veja. E aí E aí E aí